Fala, corredores! Tudo bem? Voltei! E sabe por quê? Que, ó, chegou uma caixa pra mim. Vocês estão achando que é só o Silvio, só o meu marido que recebe as coisas? Não é não! Eu também ganhei! Olha só! Eu recebi essa caixa, tá dizendo aqui que é da Altem Comércio de Roupas. Eu dei uma pesquisada e vi que são roupas femininas pra prática esportiva. Eu tô doida pra abrir essa caixa e quero abrir com vocês. Vamos ali pro detalhe? Pra gente descobrir o que tem aqui dentro? Então, ó, vamos abrir a caixa agora e ver o que tem aqui dentro. Nossa, tá bem fechado! Tchan, tchan, tchan! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! E mais uma caixa! Altem! Vamos abrir, gente! Vamos descobrir aqui, falando um pouquinho da marca. Beleza! Olha! Ó, uma cartinha pra mim, tá vendo? Com meu nome, do time Altem. Eu vou nela com cuidado, mas já gostei da atenção. E vamos ver o que veio! E vamos ver o que veio! Olha, gente! É um short! Olha que bonito! Olha o detalhe de dentro! Olha! Tem bolsinhas! Olha! Um lugar pra colocar o celular. Olha! E é espaçoso pra esses celulares grandes que a gente tem hoje em dia, né? O bolsinho interno. O bolso do outro lado. É gostoso! O tecido é gostoso. Olha! Bem bonita, viu? Até agora eu gostei. Vamos fazer o seguinte. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque roupa a gente testa é no corpo, né? Eu vou experimentar, vou usar, vou testar e volto pra terminar o vídeo com vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Bem, gente, eu testei essa bermuda e eu testei, 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 testei tanto que o cenário até mudou. Eu vou colocar pra vocês umas imagens pra vocês verem como é que ela fica no corpo, tá bom? Essa bermuda que eu ganhei, da Alten, ela é meia coxa. Eu confesso que eu tinha um certo preconceito com meia coxa, mas gostei. Gostei bastante do tamanho, gostei do material. Ele é fresquinho, não esquenta, não aperta a pele. Aliás, vestindo ela, a sensação que a gente tem é que não tá vestindo nada. É muito confortável mesmo. Não pinica, não incomoda. Muito bom! Ela vem com três bolsos, tá vendo? Um do lado, outro do outro. Esse aqui, ó, até deixei meu celular aqui dentro pra vocês verem. O celular cabe direitinho, e olha que meu celular é grande. E quando ela tá no corpo, o celular fica muito discreto, quase não aparece. Eu achei isso um ponto muito positivo. E ainda tem o do outro lado, né? Na parte de dentro, ela vem com esse detalhe em listrinhas, que é bem bonitinho, né? E ainda tem um bolsinho. Esse bolsinho aqui, eu usei pra colocar minha chave, tá vendo? E por incrível que pareça, não incomodou na minha pele. Não marcou, nem sentia que eu tinha chave, na verdade. Muito bom! Eu cheguei a sentar com ela no chão, lavar e tudo mais, e olha só, nem uma bolinha, nem um desgaste, nem uma linha perdida, nada. Olha só, a elasticidade dela continua intacta, tá? Ela não fica transparente, né? A gente tem esse medo de sentar e ficar transparente. Não fica transparente. A minha conceituação dela é super positiva. Ah, e outro detalhe que eu queria falar pra vocês. Aqui na perna, tá vendo que ela tem uma última costura? Só pra deixar claro. Isso aqui, tá vendo? Ela tem aqui uma última costurinha. Essa costura não aperta. Eu tive medo quando eu vi, falei assim, não vai apertar minha coxa, né? Não aperta. Realmente é como se não tivesse nada. A única ressalva que eu tenho que fazer é quanto essa beiradinha aqui de cima, tá vendo? Esse elástico aqui, com o tempo, ele incomoda um pouco. Não é sempre, não é todo dia, mas no final do treino me incomodou um pouquinho, entendeu? Então fica aí como uma dica pra melhoria. Somente esse elástico da pontinha aqui, tá bom? Apenas esse detalhe, porque a bermuda é maravilhosa. Tá aprovada e recomendada. Quero aproveitar pra agradecer a Alta e por ter mandado esse presente pra gente. Eu gostei muito. Vou deixar o site aqui embaixo, pra quem se interessar. Dá uma olhada lá. Lá tem vários modelos, tem outras cores, tem calças, top. Tem de tudo de material esportivo. Dá uma olhadinha lá, que as estampas também são lindas. Gostou desse vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com seu amigo corredor. Compartilha com a sua amiga corredora, que tá procurando uma roupa nova aí, pra começar o ano das corridas. Siga o nosso programa nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa quilometragem com K. Usa a nossa hashtag, a famosa no Instagram, hashtag Programa Quilometragem, pra você aparecer no nosso mural semanal. Inscreva o nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos pra vocês. E ao se inscrever, não esqueça de marcar o sininho de notificação. Porque toda vez que um vídeo nosso sair, você vai ser notificado. E ó, nossa camisa já está disponível pra venda. É só mandar um e-mail pro endereço que tá aparecendo aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho